A Crúcula Spa, maravilhoso, lindo, este ver todo, portanto, a flora, a fauna, tudo o que se encontra aqui é espetacular. Este é uma decisão, este espaço tranquilo e amplo, onde a gente pode desfrutar de um lazer espetacular. Uma vista maravilhosa. Olha só a vista. Lindo, maravilhoso. Respira-se aqui um ar puro, muito giro, tudo muito giro. E nós já o tomamos um pequeno almoço na varanda, com a vista para aquelas montanhas lindas, imensidão de espaço, boa comida, um bom serviço que nós tivemos também. Acho que fazer filmes aqui. É agradável, mas ao mesmo tempo assustador. Mas olhar assim de perto e ter a noção real do tamanho de um búfalo, é espantoso. Foi lindo mesmo. Acho que foi um dos pontos mais altos aqui do Crúcula Spa, foi vermos as cascatas. Nunca estive próximo de uma cascata. De facto, depois de uma caminhada, nós estivemos a ver ali a cascata, que é um espetáculo, uma coisa que eu nunca tinha visto. Aquela caminhada, depois de uma caminhada, uma boa massagem que o spa oferece. A gente sente-se muito mais leve, muito mais confortável. E não só, o facto de permitirem oferecermos a massagem ao ar livre, numa imensidão, quase no meio das montanhas, quase no meio dos animais, foi agradável mesmo. Foi agradável. Linda, linda. Uma coisa fora de sério. Portanto, é indescritível. Popolesʷ Portanto, é indescritível. Portanto, é indescritível. Portanto, é para já passar um atitudes budas de Manaus Odínter場. Portanto, é oração entre os ângas tudois. Portanto, é verdade que elas serão dasãs tudo. Portanto, é exótico波動,